Oito horas mais cinquenta e um minutos pelo horário de Brasília e estamos de volta com o nosso Bem da Terra nesta manhã de quarta-feira e agora a gente vai com a interação com o nosso público, vamos dizer o que o pessoal tem mandado no nosso WhatsApp aqui do Bem da Terra, uma imagem bonita, olha só, bom dia Maruza, que Deus abençoe você e esse programa maravilhoso, tudo de bom, é a Lady Anne, Lidy Maceió enviando essa mensagem bacana pra gente, e essa imagem muito bonita de lá de Maceió, obrigada Lady Anne, um bom dia pra você, viu? A gente tem aí mais uma imagem, bom dia Maruza, tenha uma ótima quarta-feira, é o Gilmar de Presidente Prudente que mandou aí a foto minha, uma imagem minha durante a nossa entrevista aí sobre as exportações de proteína animal, né, com a Maria agora há pouco no outro bloco, Gilmar, obrigada pela participação, obrigada pela imagem, viu? Bom dia Maruza e toda a equipe do programa Bem da Terra, é ótimo começar o dia com vocês, Maruza está cada dia mais linda e competente, o programa está excelente, parabéns a todos, um beijo e um lindo dia pra vocês, olha Silmara, obrigada Silmara pela mensagem, obrigada pelo carinho e por nos acompanhar aí durante estas manhãs, um beijo pra você. A gente vai pra próxima mensagem, que é uma imagem, uma imagem de morros, olha, montanhas, que coisa mais linda, bom dia Maruza, sou o Fábio Belbert, de Laginha, Minas Gerais, que bom começar o dia assistindo Bem da Terra, com muita música boa, muita informação, um grande abraço, um abraço pra você Fábio, e é sempre bom receber aí suas imagens, direto de Laginha, Minas Gerais, Minas Gerais tem paisagens muito bonitas, né? A gente tem uma flor, olha que coisa linda, bom dia pra todos, Júlio Borges, Angra dos Reis, Júlio, que delícia receber flores, viu? Logo de manhã, são belas e enfeitam o nosso dia. Muito obrigada pela mensagem, muito obrigada pela mensagem de carinho, pelos bons dias, pelas imagens também, mande também a sua mensagem pra gente, faça aí, entre também nas nossas redes sociais, se você for entrar no Instagram também, marque o canal Terra Viva em suas publicações, tá bom? É sempre muito gostoso interagir com vocês. E o nosso assunto agora é queijo, olha, os alimentos artesanais de origem animal, como o queijo e os embutidos, já são reconhecidos por sua qualidade e sabor. E agora a regulamentação, com aí a regulamentação do selo arte, que garante a comercialização em todo o país, essas delícias vão poder ser apreciadas em todas as regiões. E pra mostrar como é feito o queijo Minas artesanal, nossa equipe foi a uma das principais regiões produtoras do país. Olha só! Há quem diga que o bom e velho queijo Minas não pode faltar na mesa dos brasileiros. Não é à toa que esta iguaria faz tanto sucesso e já virou patrimônio cultural e imaterial brasileiro. Desde 2008, o modo típico de preparo dos queijos artesanais das regiões do Serro e das Serras da Canastra e do Salitre é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Nossa equipe percorreu quatro horas de viagem de Belo Horizonte a São Roque, na Serra da Canastra, uma das sete regiões produtoras do queijo Minas artesanal, para conhecer dois casais que se dedicam a esse produto. O queijo vem da família, né? A tataravó já fazia queijo. Eu nasci na roça e sempre tive um sonho de ser da roça, de fazer queijo. Mas há 19 anos que isso começou. Enquanto o Ivair cuida da Ordem das Vacas, Lúcia administra a produção diária de 40 queijos artesanais. Mas quando a demanda aumenta, ela e a filha ajudam colocando a mão na massa. Ao todo, são retirados 370 litros de leite das 23 vacas em lactação, em duas ordenhas diárias. A ordem é mecânica e segue todos os padrões de higiene. É fundamental a alimentação da vaca, né? Primeiramente ela tem que estar bem sadia e tudo que ela vai comer vai sair, vai ter resultado no leite. O processo é o mesmo, só que sabores diferentes. Manhã é um sabor, tarde é outro. São mudanças de sabores que o leite dá, diferenciações de teor de gorduras e sólidos e proteínas. Aqui na propriedade do Ivair, o processo de produção do queijo é feito duas vezes ao dia. Após o término da ordenha, adiciona o coalho e o pingo, que é o fermento natural extraído do próprio queijo. Depois de 45 minutos, com o leite já coalhado, ele é embrulhado no pano fino e colocado na forma, para retirada do soro. Depois disso, coloca-se o sal e a partir daí, já começa o processo de maturação do queijo, que normalmente leva 15 dias no verão e 18 dias no inverno. Eles devem ficar aqui por um período para adquirir sabor, para ter uma consistência mais firme, para a gente poder mandar ele e ele chegar bem no consumidor. A poucos quilômetros da propriedade do Ivair e da Lúcia, chegamos à fazenda da Silmar e do Vicente, outro casal dedicado à produção do queijo Minas artesanal. Aqui, o pasto recebe atenção especial, medida que reflete no bem-estar dos animais e na qualidade do leite. Existem vários tipos de manejo. Aqui na nossa propriedade, 50% da área é um capim nativo, é um passo nativo, que é um teor de proteína, de gordura melhor. E os outros 50%, quando a gente comprou, ele já tinha sido introduzido à braquiária, que é um capim africano. Quando o gado vem para a pastagem nativa, o queijo é outro, não tem como. Todo o cuidado e dedicação na produção dos queijos foram recompensados, com a maior premiação em um concurso internacional em Tours, na França, que ambos os casais de produtores receberam. A gente teve o prêmio de superouro, O Santuário do Mergulhão é um queijo que foi premiado com uma cura de três meses, e o outro com prata, que foi uma cura de cinco meses. Então, assim, é interessante essa procura. O brasileiro está aprendendo a comer o queijo maturado. O maturar, ele agrega valor. Você tem um pouquinho de trabalho, mas ele é um queijo que agrega mais valor. Foi uma surpresa, um prêmio muito bom. É um reconhecimento do nosso trabalho, que a gente tem feito. Eu acho que isso está sendo fantástico e está mostrando para outros produtores que vale a pena investir no que a gente gosta de fazer. Na região da Serra da Canastra, cursos de formação profissional rural do SENAR orientam e capacitam os produtores, que buscam aprimorar o processo de fabricação e a qualidade dos queijos. A gente tem os cursos do SENAR, que é boas práticas de ordem agropecuária e produção, que é aqui para a produção do queijo. Esses cursos a gente precisa tê-los para estar manipulando os queijos. É importante saber que esse curso de boas práticas da fabricação do queijo Minas artesanal, ele não tem como foco ensinar o produtor a produzir o seu queijo. Porque a gente entende que no processo de produção desse queijo, há todo um saber popular, toda uma cultura típica da região, que a gente não tem como objetivo intervir. O nosso foco é ensinar o produtor rural a termos os maiores cuidados, os cuidados necessários para a produção desse produto, que vão desde a questão da legislação até cuidados com a higiene e com a saúde, com a segurança alimentar desse produto. Os famosos queijos, que são reconhecidos internacionalmente, não poderiam deixar de receber a aprovação dos consumidores brasileiros. Um sabor mais forte mesmo, mais marcante, né? São deliciosos. Você sente o paladar, é um queijo realmente muito agradável de se experimentar. Olha, e daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre queijo, e a gente tem uma delícia aqui já em nossos estúdios, que são os pães de queijos, né? Uma comida típica mineira, que vem conquistando o paladar de todo o Brasil e agora do mundo, tá? Mas antes eu tenho uma informação para você, que olha, a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Águas Jurisdicionais Brasileiras, que aconteceria hoje, às 9 horas da manhã, ali no gabinete do comandante da Marinha, em Brasília, com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi cancelada aí devido à internação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Agora a gente vai, ele foi internado ontem à noite, tá? Só para vocês ficarem sabendo, então essa assinatura que seria hoje de manhã, foi cancelada. Agora a gente dá continuidade ao nosso programa, a gente vai falar de pão de queijo, estou aqui em nossos estúdios com o Edivaldo Campos, ele que é diretor comercial da PIF, PAF Alimentos. Bem-vindo, Edivaldo. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, muito obrigado. E falando em queijos, delícias da terra, né? Fique à vontade. Ai, claro que a gente vai degustar essas delícias sim. O pão de queijo, ele é brasileiro, né? Brasileiro e mais ainda mineiro, né? Mais ainda mineiro. Nós mineirinhos gostamos desse trem, né? Então foi o que a gente falou agora, né? É uma comida da culinária mineira, tem conquistado os paladares de todo o país, e agora também de todo o mundo, né? Vocês têm exportado também esse produto? O pão de queijo é aquela iguaria, né? Das nossas avós, bisavós que fazíamos para nós em Minas. Ele se tornou industrial, avançou, conquistou o Brasil. Hoje o pão de queijo não é mais mineiro, ele é muito brasileiro, né? E nós temos tentado levar esse produto para o mundo todo. Em todas as nossas feiras internacionais, que a empresa participa, nós fazemos degustação o tempo todo, levamos isso. E essas feiras são principalmente na Alemanha, mas com uma influência mundial, né? Produto bem aceito, seja pelos asiáticos, pelos europeus, né? Todo mundo está aceitando bem aí, está gostando dessa gastronomia nossa. E hoje nós já temos pão de queijo em cerca de 18 países o Brasil tem. Aqui no Brasil, quais são as principais regiões consumidoras desse produto? Na verdade, Minas tem a tradição. Então, Minas, e como nós somos mineiros, eu diria que Minas talvez seja maior, né? Ah, com certeza, mas agora expandiu, né? É, mas não tem mais esse negócio do pão de queijo ser mineiro, né? Minas, Rio, Espírito Santo, São Paulo, Nordeste, o sul do país. Inclusive, todos os estados estão produzindo, né? Não só consumindo o pão de queijo, mas produzindo nas padarias, em casa. E além disso, de produzir nas padarias, você tem as empresas que viraram industrializado, né? E muitas empresas regionais, que dão abertura para muitos microempreendedores e vão crescendo e daí a pouco já estão em escala industrial. Existe uma história do pão de queijo? Como é que ele surgiu? Como é que começou? Na verdade, eu não sei bem essa história, né? Mas eu sei degustar desde cedo, né? Porque o mineiro gosta muito de contar seus causos, tomar uns cafezinhos, né? E muito aconchegante. Então, quando você chega nas fazendas e você sempre tem um cafezinho saindo com pão de queijo quentinho, né? Então, em Minas é muito tradicional quando você chega, você está recebendo, né? Para poder acompanhar um pão de queijo. E aí ele começou a ser recheado, pão de queijo com linguiça assada. Em Minas é muito tradicional hoje, né? Nas paradas, naquelas lanchonetes de parada de beira de estrada, você ter pão de queijo com pernil assado, com linguiça assada. Então, o brasileiro não está consumindo pão de queijo só de manhã com aquele cafezinho para acompanhar o cafezinho. Então, tem diversos outros tipos de pão de queijo. Não só o tradicional, mas com outros recheios que podem ser consumidos aí. E são consumidos o dia todo. É, ele virou em vários momentos de consumo, né? Inclusive, ontem fui à churrascaria, um dos produtos de entrada era pão de queijo. Então, a entrada de uma churrascaria já tem pão de queijo ali para poder fazer. Alguns outros países daqui da América do Sul também produzem o pão de queijo, né? Mas ele é diferente, ele tem um outro formato também, né? É, que aí vira um biscoito de queijo, algo assim, né? Até no Brasil mesmo, o paladar do paulistano para o pão de queijo é diferente do mineiro. O mineiro é aquele pão de queijo mais cheio, com mais queijo, molhadinho por dentro, né? O do paulistano já é aquele voltado um pouquinho, tipo um biscoito de polvilho grande, né? Um pouquinho mais seco, mais... Então, você tem essas diferenças. E vocês têm em Minas uma empresa que produz o pão de queijo, é isso? É, a nossa empresa produz, mas nós temos inúmeras que produzem. Tá, e a sua empresa, ela produz o pão de queijo? Como é que você tem visto, assim, esse crescimento anualmente? Há quanto tempo vocês estão no mercado e como você tem visto essa demanda pelo pão de queijo? Nossa indústria foi inaugurada em 2005, de 2005 para 2006. Fazemos 500 toneladas de produto por ano, né? 500 toneladas por mês, 6 mil toneladas por ano. E é um produto que, a cada dia, porque ele atende uma demanda da classe de A a Z. Então, o pão de queijo é apreciado por todas as classes, né? E você tem os vários tipos. E quando a gente faz isso daí, você expande um pouquinho, né? Então, nós fomos pioneiros em lançar pão de queijo zero lactose, por exemplo. Imagina a pessoa que não pode comer lactose e agora ela tem a opção de comer um pão de queijo zero lactose. E aí expandiu e, por último, o lançamento foi o pão de queijo com queijo canastra. Que aí você acabou de apresentar um queijo artesanal, né? Da Serra da Canastra e nós acabamos de lançar. Então, se o queijo canastra já é delicioso, o pão de queijo já é delicioso. Imagina um pão de queijo feito com queijo canastra. Só comendo para ver. Ah, você poderia ter trazido para a gente, né? Agora, olha que vontade que Deus comeu do canastra. Mas a gente tem o pão de queijo aqui que você trouxe, que é o tradicional, né? Sim, é o tradicional e esse numa versão maior para ser usado. Essa é uma receita tradicional e aí algumas outras foram ganhando forças outros tipos, né? Sim. Então, nós temos... Aí você tem esse que é um pão de queijo de cerca de 80 gramas. Aí você tem de 25 gramas, de 15 gramas, que é o coquetelzinho. Aí você tem aquele que é premium com vários queijos. E o mais recente, que é o queijo canastra, que é em torno de 25 gramas cada pãozinho. Então, dependendo do lugar que você está, dependendo da refeição que você for fazer com o pão de queijo, também ele tem os formatos diferentes. Por exemplo, esse que eu estou na mão aqui, que você trouxe para a gente hoje, como são agora, ó, 9 e 7 da manhã, a gente está falando ao vivo aqui dos estúdios do Bem da Terra, que vai muito bem com o cafezinho, que a nossa produtora também, a Aline, deixou para a gente. Olha, então, esse daqui, que é o maiorzinho, para um café da manhã é o ideal, né? Sim, ele é para o café da manhã, para um lanche intermediário. E você tem aqueles que são os coquetéis, que dá para entrada de cinema, para você estar, naquele momento, substituindo a pipoca, que você pode colocar num saquinho. Aí esse é o pequenininho, né, que a gente chama de coquetel. Vocês chamam de coquetel, que são serviços em porçõezinhas, né? E depois temos aqueles que são para entradinhas, que aí tem 25 gramas, né? Que é mais... esse, para você ter noção, é cerca de 80 gramas. Hum! Entre 80 e 90 gramas. Muito bacana e delicioso é esse mercado do pão de queijo, né, Divaldo? Sim. Deixa o contato para quem quiser saber mais sobre essas delícias. Opa! Você pode consultar no nosso site, www.pifpaf.com.br. Pode comprar, inclusive, né? E o meu contato, fica à vontade, é só para saber e qualquer dúvida, pode deixar o próprio site. Tem onde você deixa perguntas, respostas, sugestões. Fica à vontade e delicia essa iguaria que é muito boa, muito prazerosa. E lembrando, o mundo todo está deliciando. Vamos aproveitar, né? Qual que é o país que mais está consumindo hoje o nosso produto? É, os Estados Unidos estão muito fortes, né, para o produto brasileiro. Nós exportamos para o Japão desde 2016. Diz que o Japão é o grande comprador, né? Eles gostam realmente do nosso produto. Sim, e principalmente para a população brasileira que está lá. Mas aí vai estendendo, né? Agora nós estamos mandando para os Estados Unidos. O próprio brasileiro levou a culinária para lá e os japoneses acabaram gostando. Tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, o que mais consome são os mercados latinos, né? Para atender os brasileiros que moram naqueles países. Tá certo, Edivaldo. Obrigada pelas informações. Agora você vai para o Ciaves, é isso mesmo? Sim, eu vou para o Ciaves, vou curtir porque o setor é grande. É grande, gente. Lembrando que o evento vai até amanhã, né? A gente conseguiu ainda trazê-lo aqui nos nossos estúdios, porque veio de Minas, né? Sim. Justamente por conta do evento. Você pode conferir o evento também daqui a pouco, às 11h30 da manhã, durante o nosso Dia a Dia Rural, que vai ser ao vivo ali do A&B, né? Do Parque A&B, na capital paulista. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso, viu? E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai aprender a fazer uma deliciosa torta manteigada de banana. Você não pode perder, é rapidinho. A gente já volta.